Deixa ele vir cá, tá aqui embaixo. Aqui embaixo. Aqui, opa, nem vi. Ah, desculpa. Desculpa, nem deu pra mim. Ai, 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 desculpa. Muito, nossa. Ai, que coisa. Então só falta ele, ué? Lá no coraçãozinho, não. O coração, ó, no... Vou matar. Vou no carrinho. Deixa o coraçãozinho. Marquei, marquei. Marcou? Esse lugar é o amarelo, é? Vamos pra lá. É. Ah, pra o amarelo, né? Vou pra amarelo, hein? Vou pra cá. Nossa, marquei, hein? Desculpa. Aqui é? Não, aqui não. Não. Não é não, não. Olha o coração lá. Onde está o coraçãozinho? Ah, peraí. Ixi, o cara chegou, peraí. Ah, quase. Boa, boa. O moleque está salvando. Tem gente lá. Tem gente lá? Tem gente lá. Tem gente lá, salvaram lá, pessoal. Eu quero ver o mapa, só que com medo, nem dá pra abrir o mapa. Ah, o coração pra cá. Ah, entendi, pra cá, né? É. Viste, tá com onde? Peraí, vou dar um jeito, vou dar um jeito. Se eu morrer, desculpa, hein? Vai no carrinhozinho, não. Ah, entendi. Vou pegar o carro, vou pegar o carro. Tem um...